salve salve rapaziada de anime se peguem a visão saiu um som aqui que quando a internet me der a moral falar pra vocês estou gastando faca na bota ciganos no canal cigano oficial vai ser agora a vizinha começaram a falar porque sabe que eu vou gravar então vamos que vamos familiar aparentemente é um drone mas tá parado não deu pra identificar ainda facaram a bota, chama da roça, 4-4, pra não é criativo? de 4-4, 4-4 vai chamando, nota a placa ninguém é tão mal que não saiba chorar me pediram, enrola o choro, se acham vígio, poder do olho, cê pula o ouro, esquece o outro mesmo com o pesadelo vou seguir de novo, ninguém é tão mal que não saiba chorar cê conhece o santo hilário, becos e vielas onde eu fui criado, cê não sabe o que acontece cê ponte de goiana, de poesia, zona leste, meia ponte pra cá, faca na bota, pode começar a rezar começou a rezar, tu fechou só um olho, comente pouca fé, transformamos terra em molho tua digestão é tipo cobra anaconda, do dela tu arruma e alimenta tua conta cê sabe, o poder de aceitar as contas, cê sabe, sua conta tem poder qual é, o elemento que dá onda, é, e o poder que tem minha fé me julgou, né o rapaz, 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 o Esse é amor, confundo, que banho que cê quer amor no jogo? No, 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 no Abra, cabra, morte tão didática, cê não viu a mágica Tipo a tia Marta, tipo a tia chata Que tinha um chacrinha, tinha um chá de graça Aquele teu poder que era tão invencível Que o pó que se envolveu, que matou o menino Que se jogou no rio, consagrou o marido da Marta Que virou seu tio, tipo o tio tirando Confirmando os planos, no cartel fandango Tipo conspirando, a minha mãe chorando Que aprendi piano, no triste inverno Conquistou um terno, mandou papo reto Caiu sem esmento pra pegar o metrô Jogo um barco, abriguilhado Tipo lá um palhaço, pegou o plano Pano de prato, sufocou o amor Tipo Pedro Bala, no sinal morreu O couro come bala, criança sem esperança Embala na balada, mas era recreio No Rio em janeiro, e convidou o padeiro Pra ser conselheiro, e sem gastar dinheiro E comer brincadeira, e conversar com as plantas Nunca teve infância, é perna a criança Desconcerta o vizinho, só roubando mancha Tipo o Malcolm Egg, desconcerta as trecas Na rodada, bom bep, num tom de treco No verão, o mar nobe, cê tem sede, mar também aquece No verão, o mar nobe, cê tem sede, mar também aquece No verão, o mar nobe, cê tem sede, mar também aquece Ninguém é tão mal que não saiba chorar 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 Caraca, muito louco Massimo respeito, mano Você parece um pouco com o Kant e um pouco com o Shaman, tá ligado? É uma fusão dos começos do Shaman e o Kant Parece muito os dois juntos, tá ligado? Rapaziada, vejam o som Vejo o que vocês acharam, tá ligado? Faca na bota, tá no canal do Mano Cigano Vejam o que vocês acharam Inscrevam lá no canal do Mano, tá ligado? Tamo junto e misturado, John MC Tei!